Um dia eu saí de casa cedo Pra encontrar você, morri de medo Porque da última vez que te vi só tinha 16 O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor, falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boquete de flores que bucharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor Com outro alguém aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganhei esquilo e na parede eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto E aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganhei esquilo e na parede eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor, falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boquete de flores que bucharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor Com outro alguém aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganhei esquilo e na parede eu tô mais velha ainda E aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganhei esquilo e na parede eu tô mais velha ainda Ganhei esquilo e na parede eu tô mais velha ainda Amor demais que chegou na hora certa E me trouxe a paz com você Faço planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom sentir esse frio na barriga É sinal de paixão Tá, vou confessar A princípio eu tive medo de me entregar Mas me entreguei E naquele instante por você me apaixonei E assim começou nossa história E pra só se Deus abençoou Nosso amor, nosso amor Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, 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 bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Só porque é tão macia é bom, 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 bom Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, bom, bom Eu tô apaixonado, meu bombom delicado Só porque é tão macia é bom, 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 bom Faço planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom sentir esse frio na barriga É sinal de paixão Tá, vou confessar